Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vou fazer uma pequena introdução aqui do nosso tour pelas maquiagens e nesse vídeo, quem me acompanha lá no Instagram sabe muito bem disso que eu fiz ele pra facilitar também a vida de vocês que vão me dizer quais são os produtos que vocês usaram já, né? que reprovaram diante das maquiagens que eu tenho aqui então vou fazer esse tour pra mostrar realmente as minhas maquiagens e aí vocês aproveitam, olha aquele produtinho que vocês já testaram e não aprovam, né? estão reprovados por vocês e comenta aqui embaixo porque eu vou fazer um vídeo com makes reprovada por vocês, tá bom? espero muito que goste desse tour pelas makes, que aproveite bastante, pegue uma pipoquinha, enfim uma barra de cereal também e vem conferir comigo, mas também vai deixando o like aí e vai comentando ao decorrer do vídeo quando você ver algum produto que eu tenho, tá? e que vocês reprovaram, você já vai comentando ao decorrer do vídeo, não esquece disso e é isso meus amores, vamos lá! bom meus amores, vamos lá, peço desculpa por todo o barulho que está chovendo por aqui, ventando bastante então vai ter alguns barulhos externos, tá bom? mas basicamente as minhas coisas eu guardo nessa cômoda, em algumas gavetas e aqui na parte de cima, tá bom? então vou começar aqui pela parte de cima e quero lembrar que tentei organizar da melhor forma possível, mas nunca fica tão organizado quanto vocês podem pensar que fica, tá? pois bem minha querida, vamos lá! bom, eu tenho aqui um espelho, vou até tirar pra agilizar a vida eu deixo aqui esse livro, né? que é o que eu estou lendo no momento de baixo só pra fazer apoio mesmo tem aqui esse produto que é o gel ele é o da Dalo, ainda tô testando, tá? tenho aqui a bruma fixadora da Miss Larry eu tenho duas, mas essa daqui acabou, eu troquei só o aplicador que eu não gostei muito deixo aqui algumas esponjinhas do Miki, que eu não vou utilizar porque eu não consigo alguns livros também que eu ainda não li, mas vou ler em breve e vou começar aqui pela parte da frente, né? essa cestinha aqui eu deixo alguns produtos que eu ainda não testei ou que eu estou em fase de teste apesar que tem outros produtos que estão em fase de teste, mas eu deixei esses aqui que são os BT Velvet da Bruna, que é o Yellow e também tem o Black aí aqui também eu deixo esse delineador branco da Dala também temos aqui o Creme Tite da Vizela que é um Lip Tite cremoso, que seca esse aqui eu nunca testei, que é o corretivo da Ruby Rose, o Fuse e também ainda não testei esse Prime aqui, ó da Dala, que é o No More Poros então é aqui que fica, e é isso que tem aqui na nossa cestinha essas esponjas, elas estão sujas, como vocês podem ver eu deixo aqui dentro as pequenininhas e tem as maiores, mas, enfim, eu vou lavando mas deixei elas aqui vou aproveitar e mostrar logo aqui, ó aqui eu deixo praticamente coisa de lábios, tá? aí tem esse aqui da Avon esse da Luizense esse é o Lip Oil da Kirave opa! da Kirave, tem esse também que é um Lip Balm da Playboy tem esse daqui que é um Lip Balm da Luizense esse é o de Stamberry esse aqui é um Lip Oil da Ruby Rose deixa eu ver... aqui, ó esse daqui é um Lip Tint em gel da Playboy, se eu não me engano acho que é da Playboy, tá? nem lembro e aí, nesse pote aqui eu deixo brancos pequenos tem um Lip Balm aqui, ó sai da frente, Luizense aqui, ó esse aqui é o da Dalla, tá? vou deixar ele quietinho ali porque ele tá com a tampa quebrada então, logo aqui de frente eu deixo produtinhos de lábios temos aqui pro lado as máscaras de cílios nesse copinho o livro quer cair só um momento prontinho temos aqui as máscaras quais são as máscaras que eu tenho? essa daqui é da Avon essa daqui é da Eudora Sol é a Turbo Curvíssima vou deixando aqui porque eu disse que eu ia mostrar em detalhes as maquiagens, né? tem esse daqui da Avon Euphoric da Avon também e aí vocês vão me dizendo os produtos que você já viu que tem aqui, que você testou e não gostou, tá? lembre-se de deixar aí embaixo que são reprovados de vocês essa não é falses é a prova d'água é a Leste Formeixo da Ruby Rose Avon e por último temos aqui a 5-1 Máscara Genius então, de máscara, basicamente essas, tá? aqui deixo um creme de mão minha Ero aqui atrás aqui é um demaquilante da Kirave aqui do lado deixo produtos assim, sachê, ó então, temos aqui, ó esse que é uma máscara tá fechada nem sabia tá fechada é uma máscara pink da Face Beautiful eu também tenho outra da Face Beautiful só que é a de lágrimas mágicas tem esse aqui que eu gosto bastante, ó tem até uma reposição dele tem aqui uma máscara preta dessas que vendem na China mesmo e tem esse daqui que é também deve se perceber que é uma máscara de ouro além dessa maiorzinha aqui que é da Luizense se eu não me engano deixa eu ver se é da Luizense, né? tenho certeza é assim, ó ainda não testei bom, como eu mostrei pra vocês, né? aqui na frente fica os produtos de lábios e logo atrás tem uma caixinha onde eu deixo normalmente os produtos de limpeza, de pele cuidados em geral esse daqui é a limpa-pincéis da Max Love mas eu deixo aqui também tenho esse produto pra área dos olhos que eu uso da Odorata ó também tenho esse aqui é um demaquilante da Bioinove esse daqui é um creme se eu não me engano esse é o tônico da Fenza esse aqui é o gel facial da Fenza que tem esferas de carvão ativo também tenho essa bruma da Dalla a Fix Makeup Plans bruma fixante com extrato de castanha do Pará e chá branco tenho também esse creme aqui clareador da Avonquer o Aclara Noite Clareador normalmente eu utilizo apenas em cima das minhas manchinhas que tem no rosto tenho também esse demaquilante bifásico da Dalla tá bom que ainda está em fase de teste mas eu posso dizer que ele retira muito bem a make ó bifásico realmente tem água tem água micelar da chandelle tenho aqui esse produto que é o sabonete em mousse da Ruby Rose tem o protetor facial da Vichy tenho esse esfoliante clínica clínica da Avon que já está no fim acho que aqui só tem isso é basicamente só isso que tem aqui tá aqui do lado como não dá aqui dentro tem esse sabonete da Garnier que eu não gravei resenha pra vocês mas eu já tomou opinião formada posso fazer um post enfim esse aqui eu deixo aqui essas tintaguachas porque eu preciso utilizar pra fazer alguns testes mas ainda não fiz aqui canetas né não tem muito a ver com maquiagem tem aqui meu colírio álcool em gel pendrive também e aqui nesse potinho eu deixo produtos pra sobrancelhas tá ali do lado fica produtos acabados eu preciso gravar pra vocês então vamos mostrar o que tem aqui dentro tem uma navalha escovinhas né são essenciais tem pinça também mas vamos focar nos produtos tenho esse aqui que é o Brow Solution da Ruby Rose tenho esse daqui que é uma máscara da Avon pra sobrancelha tá gente já tem a zinha da maioria dos produtos esse daqui da Ruby Rose em pastinho tem esse aqui da Kirave tem esse outro aqui meu queridinho opa tem um brinco aqui dentro olha que legal tenho esse gel aqui da Miss Larry gente eu amo esse produto ele agora é vegano ainda não comprei o novo tenho esse aqui da Avon Mark só que ele fica um pouco avermelhado tenho esse produto da City Girls aqui também né tem um tosinho marrom bem legal pra fixar os pelos no lugar tenho aqui esse produto opa esse produto aqui da Luisense eu testei uma vez só não gostei muito mas vou testar também tem esse produto aqui da Ruby Rose é o quartetinho famoso deles tá e aqui basicamente é isso como eu falei tem pinças mas de produto são esses eu vou guardar já volto pronto já arrumei e nesse gaveteiro aqui a única gaveta que tem maquiagem é a primeira que são produto para os olhos eu vou tirar aqui pra poder mostrar pra vocês melhor e aí temos aqui diluidor temos caneta delineadora da Ruby Rose que inclusive foi uma indicação lá na caixinha de reprovados por vocês essa caneta aqui com certeza ela vai estar no vídeo mas vai colocando os outros produtos também que vocês reprovaram tenho esse lápis da da pop tenho esse delineador líquido da Ruby Rose delineador em gel da Miss Leroy lápis beige da Vult também tenho esse aqui da Luisense que é beige tem um aqui delineador colorido da Luisense se eu não me engano lápis para sobrancelha deixa eu ver qual é esse se eu não me engano é da da pop opa é da da pop mesmo tá temos delineador da Playboy temos também esse outro delineador da City Girls que é o Fix Align deixa eu ver aqui temos outro delineador da Ruby Rose delineador da Luisense cola para cílios da da pop cola para cola para cílios não gente falei errado cola para glitter da da pop também de glitter esse aqui é o da City Girls temos aqui pigmento da Jasmine temos aqui glitters glitters como é que se fala no plural gente esse aqui eu nunca utilizei é o da Face Beautiful tem esse da Zanf tem esse da da pop tem esse aqui deixa eu só dar uma olhadinha da Belly Angel muito bonito né deixa eu ver o que mais ah tenho esse delineador aqui holográfico da Luisense tenho esse aqui lápis lápis não é lápis na verdade vou mostrar logo lápis da Bella Femme aí tenho esse delineador que já está no fim da Intense o Boticário tem um lápis labial também da City Girls eu deixo aqui porque é lápis deixa eu ver lápis preto da Ruby Rose é o famosinho deles o Black né e eu acho que é só isso tem aqui um apontador ah tem um lápis preto aqui da quem disse Belenice esse aqui o nome dele deixa eu ver se eu acho já fica a dica né pretinho tá pretinho a validade né já passou mas assim produtos que passam da validade eu utilizo em mim eu não utilizo em outras pessoas se for o caso de maquiar tá mas em mim quando não tenho nenhum problema eu utilizo normalmente agora vamos para as gavetas a gente estava ali né naquele gaveteiro a primeira gaveta não é de maquiagem a segunda a segunda a terceira e a quarta são lembrando que essa daqui é só reposição de produtos e outras bagunças vou começar por essa daqui basicamente vocês vão encontrar paletas produtos de pele enfim tem algumas paletas que eu não consegui guardar mais porque tá cheio aqui aí tenho essa aqui da SP Colos quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu sempre tô fazendo maquiagens e sempre utilizando essas paletas então se você ainda não me segue o primeiro link aqui no box de informação tá bom então essa paleta da SP Colos a Clare Sensation Clare Sensation essa daqui é a Switch da Ruby Rose aí eu tenho essas duas aqui que eu ainda não testei que é a Blue Chalk da SP Colos e tem essa da da Pop que eu tô bem curiosa pra testar olha ela tem esse glitter aqui flocado eu acho que é flocado que fala esse aqui aí de paletinha aqui no canto deixa eu mostrar logo essa né pra poder a gente tirar essa é a Luxo opa cabeça pra baixo da Luxo né da Ludorana eu só utilizei uma cor dela então ainda tenho que fazer umas testes gravar vídeo pra vocês essa daqui aí aqui no cantinho eu tenho cotonete perdido eu tenho essa sombra aqui da cadê Deus tá batendo reflexo né da da Mary Kay ela já passou da validade tá gente eu acho que eu vou até jogar fora porque eu não tô utilizando ela não sei o que ela tá fazendo aqui eu vou jogar fora mas é só pra saber se vocês testaram e não gostaram dela já me avisa porque aí eu posso né botar no vídeo enfim tem esse produto aqui ó que é uma sombra líquida e glitter da Louisense nunca testei assim e eu tô bem curiosa pra testar essa daqui é uma paletinha da I Shandle Meiji é uma paletinha da China eu comprei em lojinha da China né tenho essa paleta aqui que eu tenho um xodó e ela fica na caixa que é da Too Faced Matte Chocolate Tip e sim é original eu ganhei da Jessica Dantas e eu sou apaixonada eu sempre quis ter essa paleta desde o início do meu mundo aqui na internet e aí eu sempre quis ela tem realmente cheirinho de chocolate só que ela é a minha olha que linda vou mostrar pra vocês essas são as cores são bem neutras tá e basicamente eu acho que eu nunca fiz a maquiagem realmente com ela mas guardo aqui com muito carinho amor está essa baguncinha aqui porque eu já tinha mostrado pra vocês mas o celular não tinha gravado então eu vou mostrar aqui novamente rapidinho essa paleta da Miss France tá que ela fica aqui na frente tá porque eu me empurro essa bandeja aqui aí tem essa da China que é a Eyeshadow Mage tenho essas duas famosinhas que pra quem me acompanha no Instagram já conhece que é da Pop Verãozão tenho essa daqui com tons coloridos da Anne Floor tenho essa sombra líquida e glitter também da Luizense ainda não testei tá bom aí tenho sombras né pequenas aqui unitários da Becca tenho essas duas aqui da Playboy essa aqui é a outra é a preta e um tom avermelhado tenho esse aqui que eu nunca utilizei é uma sombra em gel da Playboy é a Stella Stella Jelly isso tenho esse pigmento aqui uma sombra solta na verdade de neon ó opa não quer focar não quer focar gente peraí pronto focou essa daqui da Playboy e sujeira porque sempre tem né a gente não tá dando tempo de limpar as coisas mesmo na quarentena a gente tá louca tem uma caixinha aqui mas enfim não tem nada dentro tá fechado esse produto aqui é um lip oil da da Pop e aí como eu mostrei tem essa bandeja aqui né tem um produtinho pequeno aqui ó de sombra é o Prime da Ruby Rose e aí tem aqui paleta da Vult tem paleta da Playboy deixa eu ver essa daqui é da Ruby Rose são paletas mais antigas tá gente da Fenza essa daqui é da Zanf ó Ruby Rose Belly Angel Fenza essa também é mais antiguinha essa daqui é o Make Me Glant da Zanf são glitters tá tem essa aqui da Belly Angel de 28 cores eles já lançaram uma outra mais colorida essa daqui é da Ruby Rose mais antiguinha essa daqui é uma uma réplica não sei Coco Collection by Carly Cosmetics eu ganhei ela de brinde tá eu ganhei ela de brinde aí tenho essa aqui da City Girls da So Pretty gosto bastante tem essa daqui Box Charm é uma paleta é uma paleta ela eu ganhei da Jessica Makes tenho essa daqui da Ruby Rose a Glow Check Check Glow Glow Check ai meu Deus eu esqueci o nome dela Check Glow Studio pronto e essa daqui é de corretivo da China tá Xingling gosto de usar ela pra fazer ombre lips então de paleta ó são essas aqui se eu esquecer alguma deve ter em outros lugares mas talvez eu não tenha testado então as que eu testei eu estou testando estão aqui e mostrei nesse vídeo aí aqui do outro lado a gente tem duas caixinhas essa daqui eu deixo pó solto pó translúcido pó banana no caso pó compacto blanche iluminador e aqui eu deixo corretivo prime e bases vamos lá vou começar por aqui ó tem esse pó banana das artes tenho esse pó banana fios da Ruby Rose tá em fase de teste e tenho esse pó aqui solto da mais vaidosa que é uma loja online tá aqui ó beijo amarelado tá vendo beijo amarelado deixa eu só focar tenho aqui pó compacto esse aqui pra contorno da Ruby Rose tenho esse aqui da Ruby Rose que é a minha cor mesmo esse daqui é pra contorno da Dala esse daqui já é a minha cor mesmo tá quebrado não compactei por preguiça mesmo tenho esse aqui da Ruby Rose que são blanches bronzes cor 5 e cor 3 ó é baked tenho esse iluminador que eu acho que nem vende mais da Eudora que é o Skin Perfection tenho esse blanche da Dapolp esse produto aqui eu utilizo eu utilizo apenas ou utilizo não eu guardo só por causa da embalagem da Essence tenho esse blanche aqui Mulheres Incríveis da Luizense esse daqui não vende mais é da Intense tenho esse pó iluminador bronze enfim da Bella Femme esse iluminador da Jasmine e esse daqui é iluminador da Quirave e aqui é o blanche da Quirave tem já vídeo aqui com esses produtos tá então eu vou tirar aqui pra gente poder puxar essa caixinha de cá deixei aqui né a cestinha e eu coloco esses dois primes pra dividir desse lado fica a base e prime e desse lado fica corretivo aqui é o prime da Dalla o meu blanzinho cor 4 e esse aqui é o da Mislero também cor 4 só que ficou claro pra mim vou mostrar agora né corretivo esse é o da Dalla o da Ruby Rose o Flales também é muito bom gente só não tá aqui porque já acabou esse é o da Visela já tem resenha dele com a base aqui no canal tá eu deixo na caixinha porque eu vou fazer uma resenha no blog tem esse quinteto aqui de corretivo da Belly Angel ainda não tenho uma opinião formada eu usei poucas cores cadê ah aqui tem esse daqui aqui da Queen que eu utilizo muito pra base de sombra e agora vamos para os primes tenho esse aqui da SCP Colos esse da Miss Larry Tote Me tenho esse da Kirave e tenho esse da Ruby Rose que é o Studio Perfect aí vamos de base tenho esse a Natural Look Ruby Rose a Soft Matte a Base Vegana da Visela a Base Adversa que tá mais escura que minha pele às vezes eu uso pra contorno eu tenho aqui miniaturas da base da Base Ultra Matte da Avon já tem resenha a maioria já tem resenha só colocar o nome da base e o meu nome do lado né que vocês localizam certo esse BB Cream ainda não tem resenha mas já tem uma opinião formada em breve gravo pra vocês Base da Ruby Rose Fios essa daqui é City Girls ela é rosada eu vou ver se eu consigo deixar ela num subtom amarelado pra eu poder usar essa é da Zanf Pérola Negra essa é a Matte Real da Avon da Avon e essa última é a Eldora Soul Ultra Matte Ultra Matte isso estávamos aqui nessa segunda gaveta vamos agora para a terceira mas é a segunda de maquiagem onde eu guardo aqui os pincéis esses que estão aqui em cima né tem uma divisória aqui ó esses que estão aqui em cima são os que eu estou utilizando que possivelmente pode estar sujo ou não mas nesse caso a maioria está suja e logo aqui embaixo tem os que estão limpos tá é duas cestinhas e aqui é uma tampa de pote mesmo que eu coloco para separar os pincéis que eu estou utilizando e aqui no fundo é eu tenho produtos relacionados aos cílios né cílios portiços cola pinça e também algumas embalagens das esponjinhas que quando elas estão lavadas eu deixo elas aqui dentro tá inclusive tem uma até aqui ó que ainda não usei mas aí eu tenho aqui essa cola para cílios da Envy tenho essa cola também aqui ó e tenho cílios postiços tá por aqui guardadinho e é isso basicamente nessa parte vindo aqui para frente ó eu tenho batons batons que eu já me desapaguei de muitos porque eu quero renovar meus batons e aí eu tenho eu deixo sempre o lencinho que eu estou utilizando é isso aqui o da Diversa aqui embaixo tem coisa de cabelo tá mas aqui é o lencinho da Diversa e aqui eu deixo os batons ou glosses nesse formato mais compridinho então eu tenho deixa eu tirar essa caixa aqui então eu tenho esse gloss aqui da Ruby Rose tem um produto de cabelo aqui dentro ô Jesus as coisas se misturam batons fios da Ruby Rose tenho esse aqui da Eudora Glam a maioria já tem resenha esse é o batom aqui da Avons o Power Stay esse daqui é da Mais Laidosa da linha eu esqueci o nome da da blogueira né que esse batom faz parte tem esse aqui da Dalla tem esse aqui da Max Love se eu não me engano é isso mesmo essa aqui da Chely Maquiagens tenho esse gloss da Miss Larry que deixa eu usar absardidinho que diz que aumenta eu digo que diz que aumenta porque o meu já é enorme entendeu então eu gosto de usar porque ele arde mesmo mas dá uma boa diferença já tem foto lá no Instagram esse batom preto da Belly Angel tem esse aqui fechado da quem disse Berenice que é em lápis que é em lápis tem esse da Anastasia Beverly Hills esse aqui é da Tracta deixa eu ver se tem algum outro tá faltando algum batom aqui mas eu não sei onde ele tá nesse momento mas enfim são esses batons mais compridinhos que eu deixo aqui e aqui do lado tem batons em bala esses aqui são da Eudora Eudora Soul esse aqui é da Miss Friends deixa eu só ver aqui Miss Rose na verdade a embalagem dele lembra muito o MAC mas a bala já partiu misericórdia esse daqui é da Eudora é o Lip Tint deveria estar lá em cima mas eu deixei aqui batom líquido da Kirafe batom da Intense batom da Avon esse aqui eu ainda não testei é da Avon também tem esse aqui é um gloss da Max Love ah era isso que eu tava procurando da Tracta coloca lá aí tem alguns lápis é o batom em lápis né que tem aqui dois da Eudora e dois da Avon esse é da Avon esse aqui é da que marca? da Barque marca Barque esse aqui é da Tracta vou colocar lá aqui é só a caixa mesmo tá gente daquele produtinho de lápis da Miss Love tem aqui Ruby Rose não gente Avon Colo Trend esse aqui da Zanf já usei muito ele muito mesmo metalizado lindo pra quem gosta fica a dica e esse daqui é o mais recente da Avon esses daqui são recentes porque já tem um tempinho que eu tô testando mas tem outros que estão embaixo da cama numa caixa que é que eu tô testando muita gente mas enfim eu só vou mostrar isso porque eu não tenho uma opinião formada sobre os outros então se vocês daqui a pouco colocarem no vídeo né de reprovados eu não vou poder dizer se é reprovado não porque eu tô testando ainda então esse aqui esse produto é Lip Mask esfoliante labial da Playboy aqui tem um batom da Pop Feel vermelho e aqui ó é um esfoliante labial também então nessa gaveta basicamente vocês encontram o que? pincéis produto de lábios o lencinho que eu estou utilizando e esponjas enfim coisas de seres potícios é isso aí e na quarta gaveta e terceira de maquiagem nessa daqui eu deixo os produtos que são reposições tá e algumas outras bagunças e a minha câmera que eu tiro foto essa aqui ó e o cabo dela mas aqui são produtos que estão fechados alguns eu já testei outros não testei estou esperando algum que está em uso acabar pra eu poder pegar mas eu vou mostrar pra vocês cotonete cotonete não aço aqui é um produto de pra cravo gente eu nunca testei tá aqui há muito tempo preciso comprar bateria só isso que eu preciso da bateria mas ainda não comprei aí tem cola aqui enfim isso daqui tem a gila tem coisas pra limpeza do rosto ó esponjinhas aqui tem a gila aqui tem como eu falei uma baguncinha que também tem aqui tem remédios aqui também aí eu guardo os meus lenços estão fechados alguns como eu disse já testei outros não nesse caso esses dois já testei e aí reposição mesmo tem o que desodorante só tô usando mas deixei aqui lápis de cor que legal tem lip balm fechado a maioria tá fechado essa daqui é água micelada da Ruby Rose cola cola pra glit não pra cílios tônico serum aqui é carregador produto de sobrancelha base da Ruby Rose produto pra limpar pele sabonete protetor solar e eu acho que só isso que tem aqui de interessante pra mostrar pra vocês tá bom? bom, esse foi o tour espero muito que vocês tenham gostado que você não tenha esquecido de deixar aqui nos comentários seus produtos reprovados tá bom? é isso meus amores fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo um super cheiro tchau tchau Tchau.